É dessa maneira que é feita a fundação de uma ponte. Primeiramente são colocadas chapas de aço formando um cercado. Essas chapas de aço são jogadas na água e cravadas no fundo do leito do rio. Depois basta drenar a água utilizando bombas e formando assim essa fundação. E em seguida a ponte é construída.